Oiê! Estou usando aqui, experimentando esse filtro Mara da minha amiga Lucy. Lucy, você arrasou? Resolveu a minha manhã. Estou aqui também, não à toa, para avisar e alertá-lo sobre a minha live. Hoje, às 18 horas, aqui no meu Instagram, eu vou conversar com a atriz Sabrina Petralha, minha amiga querida do coração, que não é mamãe de primeira viagem, que está na segunda viagem, e com a consultora de enxoval, a Lori, da Moms Concierge. Ela criou essa assessoria, essa consultoria, para ajudar no enxoval. Então, façam perguntas, apareçam hoje, às 18 horas. Olá! Agora estamos aqui, na verdade, mudando de quinta, começando agora para quarta-feira. Carol, obrigada por vir aqui, sempre. Bom, muito obrigada por todos vocês que estão, todos vocês que estão vindo, que estão acompanhando, mandando perguntas, que estão aqui curiosos também, ou que também estão nesse processo da maternidade ou da gravidez, enfim. Muito obrigada! Bom, como vocês sabem, as duas convidadas de hoje são a Sabrina Petralha e a Lori. A Sabrina é atriz, minha amiga maravilhosa, que eu estou morrendo de saudade, e a Lori é uma consultora de enxoval. Eu vou dar uma olhadinha aqui, para saber se Sabrina é pontual. Ai, que bom que vocês gostaram do quarto. Então, o quarto é... Olha, está aqui. Vamos adiante. Ela já está entrando. Ela estava aqui em cima de mim, eu falei, deixa eu começar. Faz tchau, Gael, para a Natália. Faz tchau, tchau. Oi! Faz tchau, tchau. Manda beijos. Você está cada vez mais lindo! Faz tchau, tchau. Ai, meu Deus! Se prepare. Ai, meu pai amado. E você também está linda, maravilhosa. Ai, Natália. Estamos aí, né? Estamos aqui, né? Estamos aí. Tentando ver aqui meu ângulo. E aí, como é que você está? Está aí na função, né? Bom, primeiro eu queria agradecer você vir aqui, participar, se dedicar, botar o colar, que não adianta. É assim. Antes de começar, eu olhei, falei, gente, acho que tem um negócio preto. Falei, bom, se eu começasse com um negócio preto aqui, falei, é essa, é essa. É isso, é isso. Mãe e grávida é uma loucura. Eu fiquei muito feliz que, enfim, além de você ter topado, você dividiu muita coisa comigo, né? Porque a gente ficou grávida praticamente juntas, quando eu te liguei para contar. Não foi isso? Eu tinha, é. Você me ligou para contar, acho que você fez uma chamada de vídeo. Eu tinha acabado de descobrir. Gente. Eu tinha acabado de descobrir, estava assim louca. E você era uma pessoa que eu queria muito contar, porque, enfim, eu vi que eu queria muito trocar com você, né? Saber de todas as coisas. Lembra que eu te perguntei? Falei, pelo amor de Deus, me fala. Tudo que você leu, tudo que você viu, tudo que você fez, tudo que aconteceu. Porque, enfim, primeiro que acabou de acontecer, tem um ano, estava tudo muito vivo. E porque eu também fiquei muito, é, é, fiquei muito orgulhosa, assim, achei muito bonito todo o seu processo. Todas as coisas que você foi me relatando, as coisas que você foi descobrindo, né? Todo o processo que você foi passando, tudo que você estava lendo. Eu fui vendo um pouco de perto, né? Não tão de perto, mas as vezes que eu te visitei, eu vi que você entrou nesse processo, né? Tipo, de cabeça, você mergulhou e leu, não foi? Ah, é muito bom. É importante. É importante a gente entender, porque é um mundo novo que se abre, né? É um universo e é tudo muito novo. A gente não tem ideia. Acho que agora você está percebendo, lendo, que tem o momento do parto, tem as fases da gestação. Eu estou fazendo muito mal, agora eu estou super ativa. Ai! Tem o segundo momento que também é um pouco mais incômodo, você vai ver. Porque está muito grande a barriga, é difícil de dormir. E, se bem que a sua barriga está super pequenininha, né? Então, agora, então, exatamente isso, voltando um pouco do que você falou, eu sempre conversei, né? Quando eu fui lá te visitar, eu sempre gostei de criança, eu sempre gostei desse assunto. Então, eu achei que eu não fosse ficar tão perdida. Porque eu falei, não, peraí, um pouco eu sei, um pouco eu já ouvi, um pouco eu já li, um pouco eu já vi. Mas aí, quando acontece, você fala, meu Deus, não sei nada. E agora, a loucura, né? De você conseguir formar a sua equipe, ver o que você se identifica, o que você... Você tem que começar a tomar as decisões, né? Uma coisa é você não vir de olhada. É dificílimo, é dificílimo tomar as decisões. De uma coisa que você ainda não viveu, né? Porque talvez você agora esteja com menos dificuldade disso, ou não. Não, eu já tenho uma equipe formada, né? Isso já é um caminho. E você já tem um pouco... Eu tenho a pessoa que... Eu fiquei com o Gael durante seis meses, só eu e ele. Depois de seis meses que eu voltei a trabalhar, eu contratei uma pessoa pra me ajudar. Que entendia tudo, que me ajudou a colocar ele na rotina. E eu entendi o quanto a rotina é importante pro bebê. Acho que agora eu preciso de ajuda, gente. Pera só. Por falar em ajuda. Por falar em ajuda. Então, aí eu fiquei com... Aí eu acabei chamando uma pessoa pra me ajudar. Mas por que eu tava falando isso? Desconseitei. Não, só quando... Ah, eu era grávida, é isso, né? Que a gente esquece de descobrir isso também. A gente tava falando. Você teve esse medo de... Por que é isso, assim? Eu tava falando com a Tati, que é autora. E até tava falando com o Veras, que é homem, assim. Vocês têm esse medo, assim? Porque uma coisa é você... Pra atriz, mulher, é muito concreto, né? Você literalmente perde o trabalho, né? Perde o trabalho. Então, tem esse medo de realmente, cara... Você perder, né? Uma coisa que você batalha tanto, né? Não, e eu tava super feliz com a série. Tudo bem que foi mais ou menos planejado. Mas era assim, pra engravidar no final da série. Aquela matemática. Aquela matemática que escorrega. Então, eu fiquei sabendo logo de cara. Antes de começar. Eu resolvi não falar nada. E ninguém soube. A gravidez inteira. No último dia que eu contei. Como assim? Falei, já estou de quatro meses. Gente, essa é uma coisa que eu queria falar. Porque, sim, eu passei tão mal. Tão mal. E eu só pensava. A Sabrina não contou pra ninguém. E eu na quarentena. Porque eu podia fazer o que eu quisesse, né? Eu podia acordar. Eu podia dormir. Eu podia ficar enjoada. Eu podia acordar a hora que eu queria. Passei mal. Fiquei me arrastando pelos cantos. Emagreci. Eu não tinha vitalidade nenhuma. E eu só falava. Gente, a Sabrina. Gravou uma série inteira. E eu fiquei pensando. Como eu ficaria se eu tivesse que gravar. E fiquei pensando nas mulheres que tem que trabalhar, né? E como é injusto. Porque você também. Tudo bem que você poderia ter falado. Mas, assim. O ideal é não falar, né? Antes dos três primeiros meses, né? Eu não falei nem pros meus pais. Antes dos três primeiros meses. Nem pra eles? Nem pra eles. Ah, não. Entre eu e o Ramon. Nem pra eles. Eles ficaram até chateados. Eu encontrava com eles de final de semana. O Ramon viaja muito, né? Aí eu ia pra casa dos meus pais. Passava o domingo lá. Não contei. Não sei como eu consegui. É. Também não sei como. Eu já contei logo. Falei. Ah, quer saber também se eu perder. Aconteceu alguma coisa. Eu quero que saiba também. Que eu tô passando, sabe? Eu fiquei pensando por isso. É. Que aí já estavam as fotos. Que aí já tava a barriga, né? A barriga. Eu fiz meu ensaio por seis meses. Eu tava no estilo. Fiquei pensando nisso. Tipo, ai, fotos. Tudo assim. Ah, tem que fazer a foto. Tem que fazer não sei o quê. Agora que eu tô mais ativa fazendo essa live. Mas só pensava em você. E aí depois. Mas eu também passei muito mal nessa. No segundo também. Ainda bem. É nessa gravidez agora. Ah, sim. Vê isso? Eu passei muito. Lembro que eu te mandava mensagem. Aí veio, né? Eu tô passando muito mal. Meu Deus. Não era assim. Eu achei que eu tava... Eu tava... Eu fiquei meio variada também, assim. Eu tinha que fazer umas coisas concretas pra voltar, assim. Vou tomar um copo d'água. Vou fazer uma coisa de cada vez. Tava super indisposta. Isso é muito legal. Isso é muito legal falar, né? Que não é só de mulher pra mulher. Mas também de gravidez pra gravidez, né? Uma pode ser de um jeito. E outra pode ser de outro completamente diferente, né? Porque ele ainda tá na fase que ele não tem a conversa. Não tem o diálogo, né? Você consegue? Ele consegue? Entender? Como é que você introduz um pouco? Ou não tá introduz? Ou sei lá. Eu tento. Eu mostro a barriga. Ele percebeu que minha barriga mudou. Porque ele fica muito lerado em mim. Às vezes ele acha incômodo. Eu já tô com uma barriguinha já. Segundo a gravidez, aparece assim, ó. É, né? Pois é. Eu já tô... Assim? Não é mesmo? Meu Deus. Parece que eu tô de sete já. E ele tá entrando numa fase que aqui eles falam que é o terrible chew. Já. Ele tem um ano e três. Ai, não, gente. É a partir do ano e meio. E ele, assim, tá difícil de comer. Tudo é não. Tudo é não, não. Não quer. E ele só quer comer e se for ele pegar. Ai, entendi. E ele não consegue. Então, eu tô tentando... Ele tá aprendendo com o garfinho, com a colherinha. Eu apliquei nele o BLW. Ai, eu ia perguntar isso. É, assim. O BLW é muito trabalhoso. Porque é muito legal. Mas, assim... Suja tudo. Suja tudo. Se você não tem ajuda... É difícil. Entendi. É, tem umas coisas... Fala. É, não. Eu tentava. Eu fiz. Mas eu não fazia todo dia, toda hora, não. Entendi. Eu fazia, sei lá. Pelo menos uma vez por dia que virava quase uma atividade pra ele sentir. Entendi. É, porque eu acho que, assim, eu tô cada vez mais consciente, eu tendo cada vez mais a percepção de que é isso. A gente faz o que a gente pode. A gente faz o que a gente dá. Tem o ideal, né? Sei lá. Eu adoraria tentar mesclar fraldas tradicionais com as sustentáveis. Entendi que você não precisa ser uma vertente sozinha pra sempre, sabe? É possível mesclar, é possível mesclar a alimentação. Acho que tudo é possível, né? Senão fica uma regra muito dura e a gente não consegue cumprir nada e a gente fica frustrado, né? É, a gente tem que ser uma mãe possível. A gente tem que saber tudo. Eu acho que a gente tem que pesquisar, tem que ler mesmo. Todos os tipos de bato, todas as maneiras de começar a introdução alimentar. Tudo sobre a alimentação. E a gente escolher. E mesmo escolhendo, é um mundo de opinião toda hora. Pois é, né? Mundo de opinião. Entendi que tudo bem mudar de opinião. Porque não dá. Não dá. Você tem que ser uma mãe possível. Você vai ser o melhor e possível. E com a coisa agora do enxoval, por exemplo. A gente também está nessa... A gente está na batalha, né? Também tem essa coisa menino e menina, né? Que pra mim é uma questão um pouco também. Se realmente comprar tudo pensando que é menino, ou será que comprar tudo também... Você está pensando nisso? As 300 perguntas, né? Ao mesmo tempo. Não, mas assim, eu acho que dá pra aproveitar muita coisa. Eu não ligo nessa coisa de menino, menina. Eu acho que body, body, shortinhos. Eu vou aproveitar quase tudo. Até polinho, até uma coisa meio masculina. Acho que dá pra fazer um estilinho. Eu vou aproveitar, porque dá muita dó. Pede muito rápido. Não vale a pena. O meu guarda-roupa do Gael, ele é super chuto. Porque pede muito. E outra, eu acabo lavando todo dia a roupa dele. Põe pra secar e já tá... Ele tem umas cinco coisas de cada. Eu não comprei muita coisa. Entendi. Mesmo assim, não comprando muita coisa. Muita coisa eu não usei. Você acabelegendo as melhores ali. As mais confortáveis, né? As que estão na mão. As mais confortáveis, essas coisas mais bonitas, vale pra foto. É. Porque em casa, ainda mais que a gente tá muito em casa. Faz um dia de uma sessão fotográfica. É. Vai usar uma vez duas. E cabeça. Você vai ver. Um capítulo dificílimo. Eu ia falar isso do parto também. Porque também a toda grávida tem essa questão, né? Você acabou que teve um parto que não foi exatamente o que você idealizou. Né? Não. Da primeira vez. Não foi exatamente do jeito. Como é que foi isso pra você? Porque a gente sabe que também é o parto possível. Né? Que é isso também. Como é que foi isso pra você? Como é que você se preparou? E aí, como é que foi a consequência? Tipo, ou o que aconteceu assim? Como é que você se preparou? Eu li tudo sobre parto. Eu li tudo sobre parto. Eu li várias coisas sobre parto. Assisti todos os documentários. Você tava com doula, não? Tava com doula. Desde o começo. Desde os três meses. Eu conheci cinco doulas. Aí, eu fechei com uma. E ela tava todo dia. Falava com ela todo dia. Só uma coisa. Você ia querer um parto. Aí, você optou por um parto hospitalar. Mas que fosse natural. Com o mínimo de intervenção possível. Isso. Eu ia no hospital. Porém, eu não queria nem analgesia. Nada. Mas sim. Mas eu deixei de stand-by. Se eu ficasse muito difícil. No limite, eu ia tentar ao máximo. Se precisasse, eu falei. Ó, eu vou chamar analgesia. Aham. Se você... E aí, eu confio na minha médica. Se você virar pra mim e falar. Vamos pra uma cesárea agora. Eu tô na tua mão. Eu não vou discutir. Então, se eu tava preparada pra um parto. Natural. Pra um parto com analgesia. E pra uma cesárea. Tá. Falei. Qualquer. Vamos fazer o que é possível. E não vou ficar frustrada. Vou sentir o processo. Eu consegui que minha doula me acompanhasse. Porque, geralmente, na cesárea, elas não acompanham. E não. Não é possível. Fiquei. Uma gestação inteira do seu lado. Eu quero que você esteja comigo. Ela conseguiu. A gente conseguiu. A liberação pra ela entrar. E aí, eu tive a cesárea. E eu não sou nem um pouco frustrada. Graças a Deus, ele tá aí vivo. Aham. É. O interessante foi o que aconteceu depois, né? Que era uma coisa que você não esperava, né? Que aí ele ficou com a insuficiência respiratória. Foi isso, né? É. Ele foi... Ele logo de cara, ele teve que ser entubado. E foi pra incubadora. E desceu pro outro livro. Aí, pronto. Começou a treva. Eu desci pra um outro mundo. Aham. Eu falei, onde estou? Isso aqui é um pesadelo. Que ninguém se prepara pra... Isso não é possível. Isso podia acontecer. Ninguém me falou de ter bebês. Mas... Não sabia. Esse é um dos... Esse é um das coisas também que me faz que ele tem no hospital, né? Porque como é que seria se você tivesse ido em casa, né? É, não. Não ia... Nesse caso... É. Bom, na verdade, acho que se você tivesse começado em casa, você já iria pro hospital fazer a cesárea alguma hora, né? É, não. Pois é. Mas assim, foi muito que as pressas, assim. Não ia... Foi bom estar no hospital. É que acho que gravidez não é uma doença, porém gravidez é sim um estado delicado do corpo. Parece muito, né? É. No começo, eu sei que eu tava doente. Eu achei que eu tava doente. De tão mal que eu passei nessa. Mas é delicado. Então, assim, a gente tem que dar uma desacelerada. Eu acho que eu tava... Eu tava super disposta. Eu esbanjei, fiz tudo. Viajei. Fazer de tudo. Na primeira. Na primeira. Nessa gestação, eu acho que eu quero pegar um pouco mais leve. Eu quero engravidar, sabe? Continuar trabalhando, fiquei muito agitada. Então, eu quero... Por mais que eu estivesse super informada e tudo, eu acho que é mais... Acho que eu quero ficar mais serena. Eu quero ter os meus campos de não fazer nada. Ou ficar com o Gael. Ou, de repente, vai pra casa da avó. Tomara que... Tomara que tudo passe logo. No mundo, é. No mundo. Sem pandemia, né? É tudo assim, né? A gente tenta se programar. Porque o difícil é... Que a gente tendo que se programar, né? Você ainda vai mudar de cidade, né? Porque você não vai ficar no Rio. Então, você já tem que mudar de... E dizem que eu amasse toda grávida se muda, né? Dizem que eu ouvi isso e, realmente, toda grávida se muda. Aí, eu falo, ah, tá. Então, tô tão doida. E a gente tem que se programar, tem que fazer coisa, tem que fazer mudança. Tem que organizar esse esquemão. E difícil se programar. Como é que vai ser isso na pandemia? Se vai passar ou não, né? Porque qual é a data que vai nascer? Vai nascer... A data prevista de 40 semanas, 7 de janeiro. Olha aí. E você? A data, a data certinha, é 31 de dezembro. Ah! O que você vai fazer novo novo? Pari! Pari! Eu vou estar na viagem. Resolveu, é. Mas, assim, você faria também uma viagem? Também não, né? Não, eu não. Nem tem viagem. Aí, também, ninguém vai viajar. Quer dizer... Ninguém vai viajar. Tem que falar. Talvez alguém aluga uma casa ou outro em algum lugar, mas resolveu o nosso problema também. Ainda mais porque a gente tem questão de... Não sei se você tem isso, de passar Natal com a família. Vocês já passam todos juntos ou vocês se dividem? Como é que vocês fazem? Não, a gente se divide. A gente quer... A gente se divide. A gente quer começar a fazer o Natal na nossa casa. Esse Natal foi aqui no Rio. Então, a gente conseguiu unir as famílias. Foi o primeiro. Aham. Mas, agora, não sei. Agora, não sei. Nem se vai ter Natal, né? Então, resolveu. Vai ser online. É muito doido a gente ter que se programar, né? Organizar, comprar as coisas, organizar a vida, né? É muito difícil, assim. Será que já vai ter passado, né? Na época do... Sabe-se lá. Não com a vacina, né? Não sei se quando a vacina chega. Eu acho que ainda não. Porque acho que vai mais um ano pra entrar. E, Vika, você já pensou no nome? Quer falar? Ou a segredo? Não, eu tô com umas dúvidas, assim. Eu quero nome pequeno. Pequeno. Eu também tô pensando no pequeno. Eu gosto de nome pequeno. A primeira coisa que me veio foi Cora. Mas aí eu não senti que era Cora. É, já gostei também. Mas já não sei. É, eu não sei. Eu já pensei em Eva. Eu ia chamar Eva. Ah, é? Eu ia chamar Eva. 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 Meio Eva Peron. Eva Peron. Eu acho... Eva, eu acho o máximo. Eu gosto de... Chloé, eu gosto. Gosto de Ayla. Gosto de Laila. Pequenos, né? É. Gosto de Maya. E você tá com essa coisa de... Acabou que a gente pulou e eu não pechei. Essa coisa, quando a gente já sabe o sexo, né? Tipo, é isso. É inevitável. Você vai comprar uma coisa pro quarto. Você vai comprar uma... Um sabonete. Você compra pensando que é menina. Você tem pra menina e pra menino, né? Você teve, você sentiu isso? Como é que você sentiu? No Gael eu senti bastante. Porque de... Porque também... Não vou comprar lacinho pra ele, né? Se ele quiser usar o lacinho depois, ele usa. Mas eu não vou comprar, porque não é... Botar um vestido, né? Não vou botar um vestido nele. Se ele quiser usar, eu vou super apoiar, mas... É. Não, né? E na menina, bota já um vestido. É complicado, né? Tipo, ou então fica tudo branco, tudo neutro. Porque a minha irmã não quer saber, né? A minha irmã também tá... Demais. Eu acho demais. É maravilhoso. Por que isso? Pois é, né? Tipo, te coloca nesse lugar de desafio. Que é muito interessante também, né? E aí, tem já esse gênero? Escolhe ou não escolhe? O que que faz, né? Tipo, é um lugar também instigante, né? E desafiador, assim, de você... Colocar em prática tudo aquilo que a gente... Porque é impressionante. Agora que eu já sei... Eu achei mais fácil de me conectar, né? Que agora eu falo assim, ah, vou ter uma filha, né? Você também vai ter uma filha. Mas como é que a gente não define tanto, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que isso tá sendo um... Eu não comprei nada pra ela ainda. Você já comprou coisas? Olha, compraram... Eu ganhei os presentinhos, sabe? Eu também ganhei os presentinhos. Estou vendo com a Lore. É, aham. Que está vindo falar com a gente. Agora que eu vou... E ir pra internet já fica mais complicado, né? Eu odeio comprar pela internet. Eu não sei. Não assina a época certa. Eu comprei pra mim errado também. É muito complicado. É difícil, né? Enfim. E aí também ficou nessa questão de decidir. A graça é você ir numa loja, né? Você desfantar. É, beber, pegar. Em tudo, assim. Ainda mais de beber. Então, eu não tenho a menor ideia, né? Talvez você já tenha até uma ideia. Eu fui numa feira de gestante que eu lembro que foi super divertida. Na primeira? Na época do Gal. Na primeira. Eu fui numa feira. Aí tinha várias coisas de negócio. Coisas que eu nem imaginava. Nossa, será que isso dá? E a gente vai aprendendo também, né? É, vai aprendendo. Sobre as coisas. É. É difícil eu escolher as coisas. Carrinho. Carrinho estamos dentro. Gente, a gente tá nesse negócio de carrinho. Eu sou uma pessoa... Eu sou prática. Eu descobri que eu sou prática. Eu ia te fazer essa pergunta. Eu ia te fazer essa pergunta. Se você também quer, tipo... É porque a gente... Se você é prática. Ou se você também quer ter tudo. Porque também ter tudo é uma forma também de se... Perder. É. Você fica louca. Eu fiquei um pouco perdida. Eu comprei uma coisa de tudo. Eu falei, meu Deus, eu sou perdida. Por exemplo, eu tenho dois carrinhos. Um grande e um menorzinho. Mas dizem que é isso. Eu sou do corzinho. Mas nunca usou o outro? Ah, eu usei umas duas, três vezes. Tavam procurando. Aí eu pensei, será que eu compro um carrinho de gêmeos? Agora que eu tô com dois bebês. Aí falaram, ah, lindo. Nossa, vi uns lindos, incríveis. Mas será que eu vou usar o bebê virar um trambolho? Eu vou acabar usando um no canguru, um no sling e o outro no carrinho. É, até porque a gente nem sabe se vai sair de casa, né? Pois é. Mas você sabe que eu usava muito carrinho pra fazer dormir? Em casa, né? Em casa. O pequeno. Um banhinho, ficar... Em vez de... Põe no colo pra dormir, não tem problema. Eu lembro. Eu lembro que você ficou me enrolando bem. Mas às vezes é bom... Ah, o que você falou? Foi! A gente já foi te visitar. É. Ah, então. Dá um chapalhinho ali. A gente faz só mais dez minutos pra gente poder conversar mais um pouquinho. Só mais dez minutinhos, por favor. É, sim. Vem cá, amei que você participou. Tô morrendo de saudade de você. Ah, eu também. Eu também. Eu também. Você já quer que a gente vai conseguir se ver e tirar foto com as barrilhas? Pois é, gente. A minha já tá agora, já tá crescendo um pouquinho. Até outro dia eu fui fazer um exame. Aliás, só com o pai, só pedi pra fazer um exame. E aí, a gente foi entrar no elevador e aí tinha uma assessorista. Ela, não, 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 não. Esse aqui é só pra preferencial. Idoso, deficiente e gestante. Aí eu falei, esse é o gestante? Aí eu entrei. Aí ela ficou me olhando assim, meio puta da vida, sabe? Tipo, cara, essa filha tá me enganando. Só acima de quinze minutos que ela tá, né? É, dá umas... É que agora não aconteceu, mas eu... Teve um dia que eu falei, ai, nossa, eu não tava muito disposta esse dia. Eu tava cansada porque eu tava gravando. Mas eu tava numa fila, eu falei, ai, eu vou pegar a de preferencial. Mas eu me senti mal porque não era pra ver que eu tava gravada. É muito injusto isso, até só pra completar, porque às vezes é onde a gente passa mais mal. É, é. Às vezes é onde a gente tá mais enjoado, mais cansado. Eu tava aqui, pô, eu tava definhando. E pensei nisso, falei, pô, se eu tivesse que sair, ninguém acredita. Eu ia ter que sair com o certificado, né? Com a foto do... Do ultrassom. Do ultrassom com a data, né? Ai, eu dei um beijo na sua família linda. Um beijo, Ramon, Gael. E no baby, na baby. Na sua irmã também, gravidinha, no maridão. Um beijo, beijo. Adorei, Nath, obrigada. Bom, eu trazei um pouquinho de tirar ela porque fiquei muito emocionada. morrendo de saudade. Vamos ver se aqui... Se a Lore já entrou. Êêêê! Olá! Conseguimos! Eu fico sempre com medo dessa tecnologia. Deu certo. Deu super certo. Bom, eu queria te agradecer muito por estar aqui, por pegar o seu tempo, vir aqui e falar comigo. E também por estar aqui, parceira de mão dada, me ajudando muito. Até porque, como eu estava falando com a Sabrina, é muito complicado. Amanda, acabei de ver uma amiga minha aqui. Amanda, oiê! É muito complicado. Eu fiquei muito perdida. Quando eu descobri o seu trabalho, né? Me deu um alívio. Até te contei. Eu dei uma respirada fundo, assim. Falei, ai, meu Deus. Mas acho que é tudo que a gente quer, né? Alguém pra dar a mão, né? Pra ajudar a gente. Então eu... É, você falou, nossa, ainda bem que vocês existem. Porque... Pô, falei, né? Falei mesmo. Não sei nem ter onde começar. Falei mesmo. Falei, ai... Ainda mais a primeira viagem. Enfim, se bem que você também está com a Sabrina, que já está fazendo pela segunda vez. Mas eu pensei isso. Falei, gente, que bom, que alívio, sabe? Me sentir... Conseguir dar aquela relaxada, assim. Tipo... Mas sabe que a gente atende muita mãe de segunda viagem. Porque o sexo é diferente. E o planejamento acaba sendo diferente. Também é um outro planejamento. É. É, é diferente. É verdade. É, a Sabrina está falando com ela agora, enlouquecida. E não é assim. A gente... É muito difícil. É um universo muito complicado. Gente, realmente muito... E começou de uma experiência, né? Que você... Que você teve, né? Deve ter sido. E realmente, você só se liga quando você já está ali no olho do furacão. Falando, cadê? O que eu fiz? Agora eu vou ter que doar tudo. Você compra mais... O que acontece? Eu acho que você é um bombardeado de informação, né? Tanto de amigas, de gente que já está grávida. Fala, ai, compra isso. Eu usei isso. Coisas que você lê na internet. E aí você fala, o que eu vou fazer, né? O que é bom para mim? A gente fica perdido. Claro. Porque é um universo novo que você está entrando. Que você tem que se antever, né? Porque é um universo que não é quando está acontecendo. Acho que o mais louco desse universo é isso. Você tem que antever o que vai acontecendo. Pode ser sentir... Eu estava até... Enfim... Você me passou a lista das coisas. Eu estava com o Pedro e o meu marido. A gente começou a ver as coisas. Aí ele... Eu falei, você tem que... Aí eu falei, você tem que entrar no assunto. Você tem que saber. Você tem que se inteirar. Ele falou, mas eu estou acostumado a... Ir acontecendo, eu vou me interando. Quando as coisas vão acontecendo, eu vou me interando. Não vou negar, né? Não vou me eximir da responsabilidade. Eu falei, tá, mas agora é diferente. Agora a gente tem que antever. Não dá para esperar viver o momento para falar, Ai, realmente, precisa de um negócio. Precisa de um berço. Precisa de um... Sei lá, né? Eu acho que essa que é a grande diferença. É que eu achei muito legal uma coisa que vocês perguntaram. Você vai viajar? Não vai. Você vai ter ajuda? Você vai acostumar a ir para a casa de alguém? Como é que realmente... Tentar ver como é que vai ser... Isso foi muito legal, né? A organização da sua vida para saber se é isso. Saber exatamente o que comprar, né? A TV, um pouco as necessidades. Achei isso muito legal. Eu fiz umas perguntas. Eram umas perguntas meio doidas, assim. Eu falei, mas gente... Por que eu fiz uma grande sabedoria? Eu sou tão normal. Não, mas sabe o que acontece? Às vezes, tem grávidas que moram em duas cidades. E, às vezes, a gente tem que deixar coisas essenciais em cada uma das cidades. Tem gente que fica muito na casa da mãe, do pai. Então, assim, depende, né? Varia muito. A gente sempre faz o enxaval para o cliente, porque você não é igual a Sabrina, né? As pessoas são diferentes. Total. Esse tipo de cidade, né? Quantidade, se é primeiro ou segundo. É isso. Por exemplo, eu moro muito perto dos meus pais. Então, com certeza, eu vou muito lá. Mas eu também tenho uma sogra e um sogro que moram em outra cidade. Provavelmente, também vão muito. Então, já são necessidades diferentes, né? Aqui tem praia, né? São Paulo não tem. Enfim. A gente está fazendo muito enxaval aqui no Sabes e Nenes, enviando para o Brasil. Tem essa possibilidade também. Tem, tem. Mas, proporcionalmente, o pessoal parou de viajar. Então, eu falei assim, vamos oferecer o mesmo tipo de serviço, que ajuda muito, com os produtos que vendem no Brasil, né? Porque, hoje em dia, a gente tem muita coisa. Acabei de voltar do Brasil ontem. Pois é, você voltou. A gente não conseguiu, né? Por causa da pandemia. Fui muito triste. Achei que você ia ficar mais um pouquinho, mas difícil, né? Enfim. Vamos esperar acabar a pandemia e eu vou voltar. Falo, espera até o terceiro mês. Tem gravidinha que já com oito semanas já contrata a gente e tudo. Então, assim, o ideal é do terceiro ao sexto mês, que é o segundo semestre, trimestre, ela fica, ela tá mais disposta. Passou os enjoos, passou o mal estado do dia. Nossa, minha vida virou outra quando passou. Outra, né? A minha é da Sabrina, né? Tavam as duas, assim, mortas e agora a minha vida virou outra. Falo toda hora. Agora, por isso que eu consegui começar a fazer essas lives, porque era inimaginável fazer isso antes. A gente chama a lua de mel da gravidez, né? Do terceiro ao sexto mês, porque você começa a se sentir mais grávida, né? Sua barriga tá crescendo. Não tá tão grande, né? Então, no terceiro trimestre. Então, assim, eu acho que é o momento ideal, né? E eu, assim, a minha dica é sempre ter planejamento. Você começar a pôr no papel tudo o que você quer, ver o seu estilo de vida, o quanto você quer gastar. Realmente colocar no papel e planejar, porque a gente vai vendo e vai vindo. Vai comprando, vai comprando, vai comprando. No final, ou você comprou demais, ou tem gente que compra de menos, né? Que achou que comprou tudo e faltou muita coisa. Então, eu acho que você ter uma boa lista que te guie, já é meio caminho andado. E o legal também que você fez uma coisa que é muito difícil, essa coisa a gente antever, é que pra quais períodos você faz o enxoval, né? Tipo, pra quê? É só pra gravidez? É assim que nasce o parto? O bebê recém-nascido? Eu vi que você já começou a colocar, assim, introdução alimentar. A minha mãe tava vendo. Mas pra quê que vai comprar um pratinho? Eu falei, mãe, eu vou deixar pra comprar só na hora, né? Esse que é o legal dessa lista, né? E quando, então assim, o ideal pra você começar a fazer um enxoval seria a partir do segundo trimestre, né? Que é quando você já tá ficando bem, ele já passou do primeiro que é mais delicado. E aí você faz o enxoval. O ideal é fazer até o bebê ter um ano. E quando que você faria esse segundo enxoval, assim? Porque um ano você tá no meio do furacão já, né? É, geralmente perto de completar o ano, que ela contrata a gente de novo pra ajudar no enxoval. Se você espera o bebê já ter um ano, provavelmente você não vai ter mais roupinhas. Você já vai tá carente de outras coisas, né? Sabe? É, porque eu acho que eu acho muito legal quando uma vez uma amiga falou assim, é muito legal fazer esses passeios quando a criança ainda acredita na fantasia, né? Que é ali três anos, quatro anos, porque lá com sete, oito, nove, vai, já fica, já começa a entender um pouco a ironia, né? Tipo, definir o que é fantasia. Mas ali até os três, quatro, ela ainda vive muito nessa fantasia, é muito legal. É muito inocente, é uma delícia, é uma delícia. Mas aí elas vão ali perto de um ano e tentam refazer esse enxoval até três anos. É, três anos a gente fala de um a dois, não, de um a dois e de dois a três, né? Então, quando a criança fizer três anos, aí já, aí acaba esse enxoval. E, o que eu ia falar? E a, bom, voltando um pouquinho, você também dá uma ajuda na mala, da maternidade, assim, porque isso é sempre um, uma novela à parte, né? O que levar pra maternidade? O que fazer? O que levar? Como se preparar? Isso também tá dentro um pouco da preparação? Então, não estava, sabia? No enxoval dos Estados Unidos, não estava. Porque eram as compras focadas nos Estados Unidos. Provavelmente, isso vai mudar. Provavelmente, a gente vai fazer uma extensão dos Estados Unidos pro Brasil. Que aí a gente vai ajudar na mala da maternidade. A gente vai também ter, oferecer diferentes coisas que a gente não oferecia antes pro cliente dos Estados Unidos. Então, eu acho que a pandemia ajudou muito, né? Em todos os lados. Eu acho que a gente conseguiu evoluir e o atendimento, né? Então, a mala da maternidade, ela ficou com muita dúvida, né? O que levar, a quantidade, que tipo de roupinha. É dúvida pra sempre, né? Dúvida, sim, pro resto da vida, né? Eu falo que vai mudando as dúvidas, né? Porque tem a grávida, tem a dúvida da amamentação, né? Não, primeiro é o parto, né? O parto, como vai ser. Daí a gente supera o parto. A gente supera o parto, já vem logo a amamentação, uma hora depois. É a amamentação. E aí, você fala... Aí, depois do quê? Vem as cólicas. Às vezes, o bebê tem cólica. Aí, a introdução alimentar. Então, assim, são etapas que a gente vai vencendo com o bebê. E nunca termina, né? Daí, por diante. Aí, depois vem a adolescência. Aí, vem as outras coisas. Até ficar adulto, ter outro bebê e começar tudo de novo. E aí, já muda tudo, né? Minha mãe fala muito isso. Muda tudo. Aí, tudo já mudou da minha época. Então, todas as dicas que eu dava e que eu sabia já meio que mudaram. A coisa da amamentação também muda pra caramba. Super. A gente tá sempre atualizando justamente porque as coisas vão mudando, né? O que eu indicava oito anos atrás, quando eu abri a empresa, é diferente do que a gente indicou hoje. E agora, com a pandemia, já é outro processo, né? Já não vai ser mais a mesma mala. Já não vai ser, sei lá, né? Pelo menos um álcool gel já vai ter na mala, né? Que acho que não sei se teria lá. É. Por exemplo, os enchovais que a gente tá fazendo agora. É que os bebês estão nascendo agora. Elas não estão comprando tantas roupinhas mais arrumadinhas pra sair. Tá focando numa coisa mais... Mais pra ficar em casa, mais confortável. Então, realmente muda, né? O planejamento. E você também ajuda essa coisa um pouco de... Tem esses brindezinhos, tem essas lembrancinhas. Tem sempre uma coisa que você tem que pensar também, né? Que tem um... Mas aí também, não sei se as pessoas estão visitando muito também. Então, não sei se as pessoas estão fazendo tanto. Eu não sei. Tem de tudo. Eu acho que varia da grávida, né? De querer receber visita ou não. Não tem uma regra, né? Então, tem de tudo. O que muitas gravidinhas estão fazendo é a recepção da maternidade, que elas faziam na maternidade, elas estão mudando pra casa. Então, elas fazem uma mini recepção em casa, pra receber os parentes mais próximos. Porque acho que o tempo da maternidade está diminuindo, está menor também, não está? Ou não? Depende, depende. Acho que depende de cada casa. Depende se o seu parto foi tranquilo, se você teve um parto normal. Né? Depende. Uma coisa engraçada que eu ia perguntar, assim... Tem uma coisa que todo mundo compra, que não serve nunca pra nada? E tem uma coisa que ninguém compra, que é muito importante, assim, que você não pode esquecer? Tem alguma coisa que você fala assim? Todo mundo... Muita gente não compra, mas eu acho um item bem legal, é o canguru. Que é o... Sabe? O canguru ou o slingue, que é pra você segurar o bebê. Nos Estados Unidos, a gente usa muito, porque aqui a gente não tem toda a estrutura que a gente tem no Brasil de questão de ajuda, às vezes de família e tal. Então, você tá muito você e seu bebê. E, às vezes, você precisa fazer as coisas com as mãos, no supermercado. Você precisa... Ou em casa mesmo, né? A gente tem uma coisa pra sair. É, você tá ali, às vezes, limpando a casa, você pendura o seu bebê. E eu acho que a mão fica livre. Ajuda muito. E é uma coisa que o brasileiro ainda fica... Será que eu vou usar ou não? Eu vou te falar que o bebê adora. Adora ele ficar pendurado, ele fica perto da mãe, do pai. Ele sente o nosso calor, né? Sim, tá perto. Não são todas as mães que compram. É, que dizem até que esses primeiros três meses, eles são uma esterogestação, né? Como se eles estivessem gestando, só que do lado de fora, né? Exatamente. Porque até dizem, enfim, no livro Sapiens, que as mulheres começaram, né? Os bebês ficaram... Enfim, até as doces também falaram que tem essa teoria que os bebês foram ficando muito grandes e as mulheres foram... A cabeça ficando grande. E aí, se ficassem mais três meses, as mulheres morreriam. Então, na evolução, acho que conseguiram parir antes, conseguiram sobreviver. E por isso, o nosso bebê nasce tão defasado dos outros do mundo animal, né? No mundo animal, os filhotes já saem, já vão andando, já andam, já fazem um monte de coisa, né? O nosso bebê ainda precisa desses três meses de cuidado, assim. E por isso é legal ter esse contato, né? Tipo, ter esse sling ou ter esse canguru, né? Que acho que dá esse contato que fica ali com a mãe. Porque acho que tem um pouco... Eu tô falando isso porque tem um pouco essa filosofia, essa teoria de que vai acostumar muito, deixa no berço porque vai ficar muito mimado, né? Acho que tem um pouco essa... Não tem? Ou eu tô viajando? Tem, tem. Isso vai muito também na cadeirinha de balanço, né? Tem mães que não querem, que acostumam. Eu acho que vai variar muito de mãe pra mãe, né? Do seu estilo de vida, de como que vai ser, se você vai ter ajuda ou não vai ter. Então, por isso que a gente faz personalizado. A gente escuta o que você quer, o que você vai precisar pra indicar o que é mais correto. Não tem uma fórmula mágica, né? E acho legal também você... E é legal você pensar no que... Sei lá, coisas que você pode aproveitar também, né? Sempre, apesar da pessoa, quando tá no primeiro, nunca pensar que quer ter o segundo, né? Mas, sei lá, poder aproveitar também, né? Sim, sim. E eu acho que as pessoas também estão pensando com essa coisa de ter a qualidade, talvez gastar um pouco mais num produto que possa durar um pouco mais, né? Talvez, você acha que tem essa mudança de consciência ou não? Super. E eu sou super a favor. A gente fala pra todas as clientes. Eu prefiro comprar em qualidade do que em quantidade. Às vezes você lava um pouco mais de roupa, mas você tem uma roupa excelente que não vai dar bolinha, não vai perder a cor, sabe? Então, eu gosto de qualidade versus quantidade. É muito legal o seu trabalho, assim. Realmente, quando eu descobri... Quando você se apresentou, foi uma empresária, assim, que não tem filho, a gente falou, o que será que ela faz? O que é que é consultor? É tudo tão novo. Depois, quando a gente foi entendendo, a gente falou, caramba, que coisa legal, sabe? Que ajuda, que... Eu fiquei muito tranquila, assim, resolver um... Ainda mais agora na pandemia, né? Que é tudo mais complicado. Não dá pra ficar indo nos lugares, né? Ainda mais grávidos, enfim. Então, muito legal esse projeto. Tira um peso, né? Dos ombros, eu falo. Tira um peso. É uma mão que você recebe pra dar, sabe? É muito legal. Muito obrigada por estar aqui, fazer esse trabalho lindo, por ter vindo aqui, por estar me ajudando. Toda a paciência do mundo. Imagina, é um prazer. Você faz todos os vídeos. Explica tudo. É o máximo. Esse pra isso, esse pra isso, esse pra isso. É muito legal mesmo. É... Muito obrigada. E espero, enfim, cada vez você consiga conquistar mais e mais cidades, países e grávidas. Ah, obrigada. E parabéns mesmo. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada. E eu não vejo a hora, assim, de você terminar o seu enxoval pra ver tudo prontinho. Pois é. E aí, depois você me conta. É, eu não vejo a hora de ver as coisas, assim. Enfim, chega umas coisas em casa, mas é diferente, né? Quando vai chegando, assim. É diferente. É muito diferente. Fica mais real, sabe? É. Mas acho que daqui a pouco a gente vai se acostumar com isso, né? Eu acho que é só uma adaptação porque facilita muito, é muito legal também poder fazer isso online. Não, aqui nos Estados Unidos é online tudo, né? Então, o brasileiro vai aprender a tendência, né? É o costume, né? A gente acaba economizando, economiza gasolina, economiza tempo, né? Acho que é costume mesmo, né? A gente se adaptar. Super. E a gente se conhece, a gente só se viu online. É, é verdade. É verdade. Muito obrigada, Lore. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, Natália. Fala qual a mão da empresa, porque eu tô perguntando aqui. Mames Concierge. Mames Concierge. Eu postei tudo no meu Insta. Vou também botar pro link pra vocês irem lá visitar o Insta. Um beijo, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, quarta-feira de novo. E que bom, que bom que vocês estão aqui até agora e que bom que vocês gostaram. Um beijo. Tchau, tchau.